Salam alico rapaziada Então nesse vídeo a gente vai aprender a fazer uma vetorização muito simples Esse vídeo ele é feito especialmente para quem está iniciando na vetorização E quer ver como a gente vetoriza um desenho de forma simples Beleza? Então antes de mais nada, dá o like no vídeo, se inscreve no canal Me segue nas redes sociais aí que vocês estão vendo E é nóis! Mano, vamos lá Separei essa imagem aqui Esse desenho do pé de pano, tá ligado? Como vocês podem ver, ele não está vetorizado O que é uma imagem vetorizada? Uma imagem vetorizada é algo que tu vai dar o zoom e ela nunca vai perder a qualidade Aqui vocês podem ver, ela fica tudo pixel, né? E a gente vai fazer então sem que apareçam os pixels A gente vai vetorizar essa imagem Então eu criei um arquivo A4 aqui, né? E joguei essa imagem aqui dentro Aí eu já tenho aqui meu painel de camadas, ó Na lateral aqui Tem o painel de camadas Tem todo o painel de ferramentas E essas aqui são as camadas, ó As layers Caso o teu não esteja aparecendo Vai vir aqui, ó Window Layers Cadê? 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 Aqui, ó Layers Beleza? Aí vai aparecer o teu painelzinho Aí tu vai fazer o seguinte, ó Tu vai selecionar o teu objeto Pra tu selecionar o objeto Tu pode simplesmente só fazer isso aqui, ó Seleciona Ou tu pode clicar no objeto Não tem a necessidade de fazer que nem o Corel, né? O Corel Tu tem que pegar E selecionar todo o objeto Aqui tu selecionar só uma pontinha Com a ferramenta de seleção lá A letra V, ó Tu consegue selecionar só a pontinha Tu seleciona o objeto Aí vai aparecer lá em cima Esse painelzinho, ó Aí tu vai vir aqui, ó E vai botar uns 50% E vai bloquear Nas layers aqui, o que a gente tem? A gente tem o painel pra visualização Do que tem naquela camada Temos como bloquear a camada Pra não conseguir mexer E aqui a gente mostra nessa flechinha O que tem na camada No caso, nessa camada aqui Tem só a fotinha do pé de pano, né? Então a gente vai dar dois cliques aqui, ó No layer 1 E vamos botar aqui Imagem Que a gente vai saber que é a nossa imagem Pra gente vetorizar Tá ali, beleza? E aqui embaixo A gente vai utilizar isso aqui, ó Criar uma nova camada Ele vai criar uma camada em cima invisível A gente já pode botar até o nome de traço aqui, ó Traço Beleza? E como que a gente vai vetorizar Essa nossa... Esse nosso desenho? A gente vai vetorizar ele com a ferramenta N Que é a ferramenta lápis, ó Beleza? Ferramenta lápis Que é uma... Pra quem não tem ainda muito controle da Pentool A gente vai utilizar a ferramenta lápis Então Aqui nesse painelzinho, ó Depois que a gente selecionou A gente tem que cuidar aqui, ó Isso daqui Significa que é preenchimento E esse aqui É contorno Então o que tá mostrando é que se eu fizer um objeto aqui, ó Ele vai ficar com preenchimento branco, ó Olha só Ficou com preenchimento branco e sem contorno Eu quero que ele fique com contorno preto e sem preenchimento O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó E vou clicar aqui, ó Aí agora ele tá sem nenhum dos dois, ó Se eu fizer não vai aparecer nada Mas tá ali, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques agora no contorno E vou botar a cor preta aqui, ó Vamos colocar a cor preta agora, ó Vou dar ok E agora se eu fizer O traço aqui, ó Ele já vai Pegar O contorno Então o que que a gente vai fazer? A gente vai botar acho que uns três pontos aqui Ó, botei uns três pontos Dá pra deixar até um pouquinho mais grosso, ó Acho Uns quatro pontos, ó E a gente vai vir aqui E vai começar a fazer o desenho do nosso pé de pano, ó Lembrando que as configurações do N Tu tem que deixá-las assim, ó Vou dar um Enter pra vocês verem Fidelidade 2,5 Smoothness Acho que eu vou botar 1,5 aqui E deixo essas opções aqui marcadas, ó E essa daqui desmarcada E aqui 12 pixels Aí dou ok E eu posso começar a fazer aqui meu desenho, ó Vamos ver se a gente consegue fazer tudo numa linha só aqui, ó Aqui e volta lá em cima Beleza Caso fique torto a linha Tu vem na ferramenta A Que é a varinha branca lá em cima, ó Daí tu clica na linha E tu consegue mexer nos pontos que tu quer, ó Seleciona o ponto que tu quer E pode mexer nas hastes também Caso tu queira ajeitar Beleza Caso tu queira tirar algum ponto que tu criou Tu aperta a ferramenta menos E clica no ponto que ele some, ó Quanto menos pontos, mais suave vai ficar a tua linha Aí tu volta pra ferramenta A lá em cima, ó E consegue ajeitar os teus pontos que tu criou Beleza Aqui, ó A gente pra juntar esses dois pontos A gente seleciona eles com a ferramenta A, ó Aqui eu selecionei só esses dois pontinhos Beleza E agora eu vou vir aqui, ó Pra juntar os pontos lá em cima Daí eu vou juntar Olha ali o que aconteceu Ele juntou os pontos, ó Aí eu posso vir com a ferramenta A E modificar como eu quero Ó, então ficou a princípio assim na sua orelha Beleza Aí eu vou pegar novamente a ferramenta N E vou continuar a minha vetorização, ó Ó, ficou tortinho aqui Então eu venho com a ferramenta A Ou ajeito o ponto Ou pego a ferramenta menos Tiro ele E ajeito aqui, ó Beleza? Outra coisa Muita gente não sabe como dar o zoom, né O zoom, tu segura o alt E tu gira o scroll do mouse, ó Ele dá o zoom Aonde tá o teu mouse, ó Vamos dizer que eu quero dar o zoom lá no olho agora, ó É, dar o zoom lá no olho Agora eu quero dar o zoom na boca Então tu segura o alt E gira o scroll do mouse Que ele faz Que ele dá o zoom E tira o zoom, beleza? E se tu quer deslizar pra cima ou pra baixo Só tu girar o scroll sem apertar nada Então Ah, eu quero trabalhar nessa área aqui agora Então eu vou vir aqui Ó, vou posicionar aqui Vou apertar a ferramenta N Que é o lápis, né Voltar pro lápis E vou continuar Vou voltar aqui pra fazer o meu trabalho, ó Ó Não se preocupa Senão ficou bem certinho por cima, ó Isso a gente ajeita com a ferramenta A, ó Vem com a ferramenta A E posiciona como tu quer Aqui dá pra gente Tirar alguns pontos com a ferramenta menos, ó Tira alguns pontos Quanto menos pontos, mais suave fica, saca? Ó, ajeitei Pego a ferramenta N de novo Agora vamos pra esse balão do nariz aqui, ó Ferramenta do balão E... Pá Ó, ficou direitinho até, ó Não ficou tão igual A gente poderia puxar Esse pontinho aqui um pouquinho mais pra cá, ó E fecha todas Aí agora novamente eu venho com a ferramenta A aqui, ó Seleciono esses pontinhos que eu quero unir Na real eu tenho que puxar ele um pouquinho mais pra cá Porque ele passou do pontinho, ó Seleciono os dois E... Vem aqui pra juntar os pontinhos Ah, mas aí ficou com aquela pontinha ali, Léo O que que eu faço? Clico aqui, ó Com a... Com a... Com a ferramenta A Pra mexer no pontinho E puxo ele um pouquinho pro lado, ó Beleza Ó, ficou Perfect É, agora eu continuo aqui Com toda a calma E fechou, ó Beleza Vamos ver Acho que aqui um pouquinho mais... Mais reto aqui, ó Então o que que a gente faz? A gente pega a ferramenta A Puxa E agora Quando a gente quer mexer só em um... Se eu for mexer com a ferramenta A aqui, ó Ele vai mexer dos dois lados, né E eu quero mexer só nessa... Desse lado aqui Segura o Alt, ó Segura o Alt E mexe só num canto dela, ó Segura o Alt E mexe lá no canto da outra, ó Pra deixar mais retinho Beleza? E agora, então Que a gente já... Entendeu mais ou menos como funciona A vetorização do traço A gente vai fazer... Ahn... O restante do... Do contorno Só que aqui, ó Vou passar mais um macetezinho Aqui é um redondinho, né Em vez de eu fazer com a... Com a ferramenta N Eu posso vir aqui, ó Nas formas geométricas básicas E já pegar uma elipse, né Que é o redondinho Eu seguro todas essas... Todas essas que tem essa flechinha aqui do lado É que tu pode ficar apertando Que ela aparece as outras ferramentas, beleza? Então eu vou pegar a elipse E vou fazer aqui, ó Achatadinho Ah, mas tem que girar, palestino O que que eu faço? Clico aqui, ó Na minha ferramenta de seleção de objeto E vou... Tiro... Eu tiro um pouco ela longe do objeto, ó Ele já aparece pra girar, ó Aí eu só... Vou rotacionar aqui E posicionar como eu quero, ó Aí pra duplicar Eu seguro o Alt E... Duplico Aí giro mais um pouquinho aqui, ó Beleza Tá feito ali Agora eu posso fazer o olho Seguro o Alt Duplico aqui E eu vou simplesmente aumentar aqui, ó Porque o olho é um pouquinho maior, né? Ó, fiz o olho aí Agora vou lá pro outro lado, ó Aqui eu vou dar uma diminuidinha Dei uma diminuidinha Segurando o Shift E sempre puxando nos cantinhos Nunca puxando no meio aqui, ó Sempre puxando no cantinho aqui É o tamanho que eu quero do... Do olho Deixa eu soar uma coisa Ele vem aqui, ó Mais ou menos aqui Aí agora o que eu faço? Essa parte do olho aqui eu não quero, né? Eu aperto a letra C, ó Clico aqui E clico aqui Ah não, aqui não Clico aqui, ó Daí ele vai cortar Essa parte do olho que eu não quero Aí eu venho com a ferramenta A Seleciono essa parte E... Deleto, ó Tá feito o nosso olho Aí agora Eu venho aqui, ó Duplico novamente o olho O nariz pra fazer a parte Da bolinha preta do olho, ó Aí eu vou pegar Vou diminuir um pouquinho aqui, ó Transformo em preenchimento E duplico Segurando o Alt novamente E dou mais uma diminuidinha Segurando o Alt, ó Tá feito o olho E agora a gente vai fazer Todo o nosso contorninho Utilizando essa ferramenta N Que a gente tem utilizado, beleza? Bora lá Tchau 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 Beleza rapaziada Depois que a gente terminou de fazer o contorno, né Eu não costumo deixar os traços quadrados assim, né O que a gente vai fazer? Deixa eu só ajeitar aqui Então esse detalhezinho aqui Eu sou muito detalhista Pera aí rapaziada Então Depois que a gente fez isso A gente vai pegar e vai deixar os traços Afinadinhos nas pontas Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a ferramenta Shift W, né Só alguns traços que a gente vai fazer, ó Então a gente vai afinar aqui, ó Vou engrossar um pouquinho aqui no meio E vou afinar o outro lado, ó Beleza? Aqui nessa daqui, ó Vou engrossar um pouquinho aqui E afinar aqui na pontinha ali Aqui Eu vou afinar um pouco aqui E afino na pontinha Ó Vai ficar mais ou menos assim, ó Beleza? Aí agora aqui na boca Na parte do sorrisinho dele, ó Shift W Que é essa ferramenta Ó Vou engrossar um pouquinho aqui o traço E vou afinar nas pontas, ó Ficou muito gordo aqui na real, ó Dá mais uma diminuidinha Beleza Aqui na parte do olho Por que que a gente engrossa um pouquinho aqui E depois a gente afina na ponta? Se a gente afinar direto Vai ficar muito fininho, ó E não é assim que eu quero Então engrossa só um pouquinho aqui, ó Pra criar essa camada de salvação aqui Essa safe, né E daí aqui tu pode diminuir bem, ó Beleza? Agora aqui na orelha Engrossadinha de leve E afinadinha marota E eu acho que É isso, ó No mais Tá tranquilo Aí agora o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai pegar Vai selecionar tudo, ó Selecionei tudo Objeto Patch Outline Stroke Beleza? A gente transformou Tudo Em Objeto agora Tava tudo em contorno A gente transformou em objeto Pra que a gente Porque a gente vai pintar ele agora Beleza? Ah, pera aí Volta, volta, volta Vamos fechar o nosso desenho aqui embaixo, ó Que pra fazer o tipo de pintura com O Pathfinder Que é uma ferramenta A gente precisa ter o nosso desenho fechado Beleza? Então vamos fechar aqui o nosso desenho Ele tem que ser totalmente fechado Pode ver que ele não tem nenhum Nenhum espaço pra vazar Deixa eu fechar aqui, ó Deixa eu botar aqui Beleza Ah, eu fechei o desenho Agora o que eu vou fazer? Novamente Ctrl A Objeto Patch Outline Stroke Transformei tudo em objeto Agora eu vou vir aqui no meu Pathfinder O Pathfinder É uma ferramenta que tu usa Pra unir as coisas Beleza? Então Eu vou pegar aqui, ó Vou vir no meu Pathfinder É pra tu unir ou separar Ou furar os objetos, né? Então no caso eu vou vir aqui Caso o teu Pathfinder não esteja aparecendo Tu vem em Window Pathfinder Aí então vai aparecer esse painelzinho Tu vai selecionar todo o teu traço, né? Que agora tá em Todo o teu Tá em objeto Tu vai unir ele aqui, ó Nesse primeiro Tu vai selecionar e vai apertar Ele vai unir todo o teu traçado Agora o teu traço é uma única coisa só Antes era um monte de coisas separadas, né? Agora Ele é um traço único, ó Beleza? Feito isso A gente vai bloquear, né? E vai criar Vai deixar a camada de baixo visível E vai desmarcar aqui, ó Aí vamos puxar pro lado E vamos botar aqui Opacidade 100% Beleza? Deixa eu aumentar o tamanho da minha Artboard Aqui, ó Vou deixar a Artboard do tamanho do Esqueminha E agora como que a gente vai fazer a pintura? Muito simples Tem muita gente tendo problema com Pathfinder E esse vídeo já vai ser um pouquinho pra esclarecer Então o que a gente vai fazer? A gente vai desbloquear a camada do traço E vamos pegar um Um quadrado aqui, ó Um quadrado Vou lá na camada do traço E vou criar um quadrado aqui Posso criar aqui do lado, ó Um quadrado Desse tamanho assim, ó Tem que ser maior que o teu desenho Aí já vou botar a corzinha Do fundo aqui, ó Botei a cor do fundo Peguei o conta-gotas Com o meu quadrado selecionado E o conta-gotas Eu cliquei lá no fundo E ele pegou A cor do fundo do desenho Beleza? Aí eu vou pegar E vou trazer ele aqui, ó Pra cima do pé de pano Que eu desenhei Aí aqui, ó Na camada do traço Eu vim aqui pra ver O que que tem na camada do traço Eu vou arrastar Pra baixo do desenho, ó Beleza? Simplesmente arrastei Pra baixo do desenho ali Aí agora Eu vou novamente abrir Meu pet finder, ó E vou selecionar Os dois Eu vou selecionar Tanto o meu traço Quanto o fundo do desenho Beleza? Aí eu vou vir aqui, ó Dividir E vou apertar no dividir Ele vai dividir O nosso desenho Agora depois que eu fiz isso Eu pego a ferramenta A Que é a ferramenta branca Clico aqui, ó Na parte de fora Não, na real Vão deixar esse fundinho, né Porque o fundinho dele Não, mas vamos deletar Ó, vou deletar Deletei E ele continuou pintado Dentro do desenho Agora com a ferramenta A Eu vou vir aqui, ó Vou selecionar E vou pintar de branco, ó Tô selecionando Opa Cuidado pra não botar contorno Bota preenchimento, ó Vou botar o preenchimento Branco Aqui É branco também O olho dele É branco O chapéu Aí eu pego o conta-gotas Pra pegar esse vermelhinho Ó, peguei o conta-gotas Vou lá na parte de cima Com a ferramenta A Alto ainda, ó Ferramenta A Pego o conta-gotas Vermelho Ferramenta A Peguei o outro lado do chapéu Vermelho Ó, aí agora aqui na parte do Do focinho dele Ferramenta A Conta-gotas pra pegar a cor aqui, ó Cliquei na cor que eu quero Ele pegou Agora tem aqui Conta-gotas Rosinha Ferramenta A pra selecionar Pego o conta-gotas E pego a cor, ó Mano, não tem nenhum mistério, ó Aqui o... A língua dele Vou lá na língua Ó, dou um zoom aqui Pego a cor da língua Aqui a parte dele Que ele é branco E aqui o... O lencinho dele Azulzinho Cara Tá aí nessa vetorização Agora a gente pode deixar A camada de baixo Vamos deixar visível, né Só pra pegar a cor aqui, ó Posso criar agora Uma camada aqui Crio A parte de trás, né Posso botar aqui A mesma cor de fundo Que tem no outro Olha a diferença Um desenho Que não é vetorizado Na direita E um desenho Que é vetorizado Vou botar aqui, né Ó Tá Uh Geralmente O desenho Não vetorizado Fica na esquerda E o vetorizado Na direita, né Então Olha a diferença De qualidade De um pro outro, ó Vetorizado E não vetorizado Cara Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado É um tutorial bem voltado Pra iniciantes Na vetorização Mas É muito barbada Então é isso aí Deixa o teu like Compartilha Tamo junto É nóis Não esquece de seguir lá no Instagram Tamo junto rapaziada É nóis Salam Aleco Tchau 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 E aí